O carro atingiu a base da Eco Rio Minas, na cidade de Divino, na região da zona da Mata Mineira. O trecho do quilômetro 632 da BR-116 foi bloqueado durante a madrugada de ontem, a madrugada de domingo. Duas viaturas e parte da estrutura foram atingidas. Um passageiro foi socorrido com possível traumatismo craniano para a Casa de Caridade, em Carangola. O motorista e outros dois ocupantes saíram do veículo com pequenos arranhões. Eles retornavam de uma festa em São João do Manhuaçu e perdeu o controle da direção ao passar pelo trecho. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local do acidente e realizou todos os levantamentos. A dinâmica desse registro ainda não foi concluída.